Somos nós! Tá em live ainda? Tô, bebê. Você fechou? Eu não. Vou botar umas duas e meia. Depois disso, eu começo a incomodar a John Avan. John Avan não. Ela tá dormindo? Ou você pode gritar ainda? Ah, ela tá acordada ainda. A galera quer dormir, entendeu? Aí. Será que tem gente aqui? Será que tem? Será que tem? Gente, arma douradinha aqui. Funk, achei aqui pra tu. Nossa, no topo do prédio aí. Tá de sacanagem. Prédio de sacanegis. Prédio de sacanegis. Opa, opa. Que que é isso aí? Uma fauna. Não, uma faminha. Faminha. Famazinhas. Tem praqueta aqui. Blindagem localizada. Blindagem. Pedro, sobe no break. Blindagem localizada. Que que foi? Tem que pegar essa caixa. Vou pegar a próxima. Tá. Break it down again. Torreta blindada disponível. Torreta blindada disponível. Eu posso sonhar. Ai, que saudade de um Nico Beck, mano. Eu te amo. Nico Bellic. Nico Bellic. Ei, Nico. Let's play balling. Olha aqui. Eu dou risada. Ó, tem gente. Os olhos pitaram. Tem uma galera agora. Desacionamento da Superstore. E abra isso na cabeça do Joey. Contrato concluído. Caixas de suplemento encontrado. Vamos no pittoco ou Superstore? Pittoco, 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 pittoco. Vamos aqui também. Vamos no pittoco, vamos no pittoco. Vamos no pittoco, vamos no pittoco. Tem um pittoco? Tem, tem, tem. Olha essa fotografia. Toda vez que eu olho eu dou risada. Nossos olhos ficaram tão vermelhos. E o que é diabos e aquilo na cabeça do Joey? Ai, ai. Duaspinos! Já puxaram la caixota, la caixeta, la caixeta. liepof o apurral wasca gaga Jesus! Vamo lá pegar o S.A.I. Ei, Scottie! Eles tão fazendo coisa lá de fora do S.A.I., fazendo missão? Ah, não, fazendo missão no posto. Tão fazendo missão no posto. No posto. Toda vez que eu olho, make me laugh. Ah, eles tão lá dentro. Não sai de lá os caras, velho. Puta que pariu. Vocês estão certeza que caem nesse mercadinho? Ó, o cara caindo aqui. Derrubado. Tô louco. Eliminado. Boa, deslizinha. Eles tão aqui na pontinha. Se passam eles ali, mano. Bora, entrou ali agora. Os caras tão aqui, ó. Quebrei um shield lá dentro. Eles tão lá no cantinho esperando a gente ali, ó. Quebrei mais um shield. Deu um no peito só. Alguém de C4? Ai, tô tomando. Derrubei um deles. Aqui, ó. Marcado. Eles foram levantar. Tô tomando, tô tomando. Agora tô tomando feio. Tem, 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 tem. Tá, vou usar o tour, vai. Alguém consegue clicar em mim? Vai usando, vai usando, vai usando. Tô chegando. Acabaram os caras? Não. Não, levantou, levantou. Levantou um lá dentro. Só uma mina na porta aí. Cuidado, tem na direita, tem na direita, tem na direita. Tem na direita, Pedro. Cuidado. Levantaram mais um. Tem um. Outro tá sem shield aqui. Tá na merda. Derrubado. Tá na merda. Finalizar os dois. Calma, tem mais, tem mais, tem mais. Consigo, Pedro. Dá uma recuada. Peguei mais um, deitei. Tô na merda. Era o bounty. Ah, eram eles. Caralho. Eles foram eles do outro aqui ainda, hein, mano. Vocês mataram eles? Matamos, mas acho que falta ainda. Ah, não, não, não. Mas tem um squad que tá vindo caçar o forte também. Cuidado. Tá chegando já. Tá longe. Caralho, vamos lá. Pelo teu 20, pelo teu 20, chegou um cara. Então, teu prédio. Tá. Só marca a porta aí que a gente tá chegando. O pati fez lá ver no meu Facebook. Concentra. Boa. Ah, quebraram você aqui, ó. Deitou? Deitei ele aqui? Tomei. Eu tô pegando só esse aí no radar, mano. Ação de gauche. Tô na topo. Cuidado, foi. Cuidado, foi. Tomei? Me ajuda. Cuidado. Faz daí, faz daí. Pera, pera, dá com o ouvido. Eu vou jogar um drone. Ele tá aqui atrás, deitado. Ó, estão os dois. Dois atrás do muro. Três, três atrás do muro. Pinguei um. Tá levantando. Não fui, não fui. Pinguei, ó. Os três pingados, ó. Levantaram, levantaram. Tá dando a cara. Tem outros, tem outros aí. Beleza. Ó, estão os outros. Os outros dois estão. Tem mais dois, tem mais dois, gente. Tem mais dois, tem mais dois, tem mais dois. Tem mais um. Ah, quase. Tá muito na merda. Tá deitado, é revivendo, tá revivendo, tá revivendo. Só finaliza, deitado. Foi. Deitei mais um, não caiu fudendo, não caiu fudendo. Pera que eu acho que ele tá aí o tour, vai, pra gente finalizar. É, fez, finaliza tudo. Levantou, levantou. Batei, matei, finalizei. Finalizei, finalizei. Finalizei. Não, eu não sei se compensa. Não, não vale a pena. Não, não vale a pena. Não pega a cara de Ghost, mano. Se pegasse ainda. Pera, ele até pega, mas bem, bem de revésgueio, velho. Olha essa foto. Já soltei. Comprei mais um. Já tô com o Vant aqui, guardadinho. Tem cara aqui do lado, hein? Telhado da Superstore. Comprei umas flacas pra eu. É, embaixo, embaixo da Superstore. Tu tá aqui? Street que foi aqui? Eu tô aqui. Eu vi. Nossa caixa caiu sozinha, viu? Eu vou comprar uma caixa de placa aqui. Olha, ali tem um cara sozinho, mano. Tá embaixo, ele tá correndo. Vou pegar a Ghost, hein, guys. Não esquece de pegar a Ghost. Foi pra esquerda aqui, ó, mano. Ali. Entrou, entrou só na coisina. Vou pegar o Ghost. Entrou na Superstore. Acabou de levantar alguém na frente da Superstore. Perdeza? Tô vendo a bolinha não. Tô. Ah, não, foi lá no prédio. Lá no prédio. Tem dois lados da Superstore, ó. E eles saíram pra direção da lojinha da Superstore. A gente tem que ir pra safe, na real, hein, mano? Se querem ir. Ah, é, vambora, 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 vambora. É, a gente tá muito bem no jogo pra gente abusar, vai. Tchau, vamo lá. O caminho pra safe tá livre. Dá pra pegar mais um Wavy aqui, hein. Tem um Wavy aqui, se tiverem dinheiros. Tem uma Bounty no caminho, eu vou pegar. Aviso, Wavy sem combustível. No more Sleepy Dreaming. Achei que já viram pra direita que vai ter um squad. Tem um Wavy hoje. Nem fala uma coisa dessas, Pedrão. Faz um Wavy na bomba aqui. Já foi. Salve, Thiagão. Valeu, irmão. Tem que voltar atrás agora nesse momento. Vou ler pela força. Alvo da caçada na ativa. Derruba ele. Tá todo mundo de sacolinha? Tem uma sacolinha aqui, ó. Tô de sacolinha, tô de sacolinha. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Cara, eu acho que eu vi alguém por aqui, hein, do Ping Azul. Eu acho que eu vi um gatinho. Hum, eu acho que eu vi um gatinho. Ninguém tem Wavy, não? Tem, soltei. Eu vi, sim. Ah, soltei. Eles ficam em dobro, não tem problema, não. Quebrei o xuxo. Cuidado, Pedrão. Tira, tira o ping dessa... Tá mirado em você, tá mirado em você, tá mirado em você. Tá aqui, ó. Marcou? Não, não consegui. Ele tá marcado, ele tá atrás dessa garagem aqui, ó. Avançou, correu. Correram. Perdeu o shield. Mano, se a gente entrar nessa save, a gente vai pegar os caras vindo no Super Store e vai se noitear. Espera ele ficar desesperando. Existe, estamos no segundo andar da loja lá. Ó, aqui, ó. É, esse é o segundo andar dessa casinha aqui, ó. Então, estamos sanduichados já, hein. Já começa a recuar. Vê, 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 vê. Eles estão sanduichados? Não, 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 não. A gente tá sanduichado. Tem um na esquerda e na direita. Calma. 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 Vem aqui, ó. Vão aqui, ó. Pro baixo, pro baixo. Ah, eu tô indo. Ó, aqui é bom. Se ninguém vier das costas. Tem um coverzinho bom. Ó, o caminhão. Calma de caminhão. Saltaram. E não... Derrubei, derrubei. Derrubei o cowboy. Derrubei o cowboy ali. Derrubei mais um ali. Do lado do caminhão. O cowboy do caminhão. O cowboy que teceu do caminhão. Ataque aéreo de precisão aliado chegando. Estejam avisados. Nossa, não pegou ninguém. Eu destruí o caminhão, mas não pegou ninguém. Ele entrou na garagenzinha, certeza. É o cowboy, hein. O cowboy já caiu uma vez. Então tá sem placa. Aquele daqui, mano. Tá ali ainda. Deitei, deitei. Tão atirando a gente não sei de onde, hein. Peguei um ping, ping, ping. Em vez de pegar um cara de escudo, tava dropando de algum lugar que eu não entendi. Alguém tem o EV pra soltar? Tão dropando de prédio. Não, não. Ataque aéreo de precisão aliado chegando. Estejam avisados. Oh, eu quero caindo low. A gente vai dar save de novo, hein. Estamos são deixados de novo, hein. Uma equipe foi. Nossa, o outro tá tirando em mim lá de dentro. Ah, o cowboy. De onde? De dentro da casa, no segundo andar. Deitei, deitei, deitei. Segura, 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 segura. Tão atirando em mim. Finalizei o cowboy. O cowboy foi. Tem um cara embaixo do... Do mesmo prédio do cowboy ali. Só que embaixo. Tá no prédio do lado. Olha lá, ó. Pulou. Deitei, deitei. Boa. Pedro, cuidado com a sua direita aqui. Pedro, cuidado com a sua direita. Olha, ó. Pedro, exatamente onde eu falei. Dei uma no peito dele. Acabou, 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 acabou. Beleza. Bora, tio. Ótimo. Sim. É? Encerramos essa sessão aqui do mapa. Fotografia com raça negra? Pode, podia passar numa lojinha, hein. Uma fotografia. Ó, fotógrafo. Mil reais. Fotografia. Chama, chama o fotógrafo. Ó, fotógrafo. Ó, fotógrafo. Nice old man, mano. Pra plaquetas. Cara, parece que a gente já matou gente pra porra, né, mano? Não matamos, não matamos, não? Porra? Nenhum, mano. 15 pessoas, né? Peguei movimentação. Ali! Peguei movimentação. Gostaram das minhas marcações? Gostei, gostei, filho. Peguei o dedo agora, velho. Movimentação inimiga. Ali! Movimentação inimiga. Tô indo. A maior esquerda ficou doida. Pessoal, vamos parar de... Banalizar o uso do ping? Vamos? Porque na hora que o ping for sério, já ouviu a história do Pedrinho e o Lobo? É, então. Não era o menino e o Lobo, não? Tem que ser o Pedro agora, o cara? Tem que ser o Pedrinho, porque o Pedrinho mentiu e virou esse... Cara que joga com a gente. Virou essa porra aí. Viu essa porra aí. Viu essa porra aí. Caiu na loja, tem mais um caindo. Mano, mano, caiu mais um não, mano. Esse segundo que caiu pulou do ginásio. Nossa, eu encerrei tudo. Ó, aqui no meio da rua. Aqui, aqui no meio da rua. Quebrei o chute dele. Ai, que merda um pouquinho que eu subi esse menino. Deitei. Finalizei. O da casa ou não? Não, não. Você tá em outro lado. Você tá em outra treta. Tá, você tá em outra treta. Driz, nessa casa que você tá, tem um cara. Tinha um cara. Eu não sei se... Eu vou jogar full support a roupa. Opa. You've been warned. Vai. Estuquei. Estuquei. Estuquei ele. Eu estuquei ele, velho, pela janela. Tem mais alguém aí? Tem. Trouxa. Pegou? Ah, tem? Tem mais. Só que eu queria levantar o Driz na lojinha pra Driz pegar o loot dele. Eu tenho... Eu tenho o Gulag. Tô no Gulag em, tô no Gulag em. Ah, tá, tá. Mano, eu não avanço. Eu vou puxar o... O drone, peraí. Não avanço, sério. Não avanço ainda. Hum... Hum... Não tem nada aí. Não tem ninguém aí. Eu só vi caindo dois. Não tem ninguém. Ok. Caralho. Cadê os caras? Aqui tem um. Ai, deixa lá. Mano, tem quatro malucos aqui, três deles de Ghost. E um em cima aqui, Pedro, pra ti. Em cima? Um squad inteiro em cima. Um squad inteiro em cima. E um squad inteiro embaixo. Se alguém tiver airstrike e tacar ali, é kill. Tem um helicóptero aqui. Caralho, Pedro. Mano, passaram a mão até na minha sacola, velho. Falou que era pra mim, mano. Eu não peguei não. Passaram a mão na sua bunda? Falou que era pra mim. Pegaram a caixa de arma. Vocês pegaram a caixa de placa? Não. Que tinha ali no meu corpo? Não. Não. Você não pegou, Pedro? Não. Eu peguei... Uma caixa de placa no meu corpo, velho. Saiu de helicóptero? Saiu de helicóptero? Eu peguei só a máscara, Adrezinho. A máscara eu peguei. Não sei, Adrezinho. Mas sumiu até a munição. Caralho, que bizarro. Que luz sumiu mesmo. Eu tinha comprado uma caixa de placa e tal, no chão. Só se esse cara pegou e usou, né? Tomei. Tomei de cima do ginásio. Tomei de cima do ginásio. Não. Não. Os caras saindo de helicóptero, gente. Não, mas tem um cara lá ainda. Tomei de cima do ginásio. Não, não. Mano, tem uns caras perto de nós. Cuidado. Pede fim. Comprou e vi na lojinha ali. Comprar. A lojinha tá aberta pros caras. É verdade esse bilhete. Pois é verdade. Pode comprar a campanha que tá dando no coco. Não esquece que os caras debaixo do estádio são... Eita, tem um cara aqui. É Gulag? Ó, tá mirando na gente, mirando na gente, Sniper. Tomei, tomei. Colaram na gente, guys. Colaram na gente, guys. É lá mesmo. Deitei, deitei, deitei. Dá cobra, dá cobra. Ó, o cara chegando, o cara chegando. Apareceu no EV aí. Tá vivendo por dentro das casas. Vira lá. Tá no muro, tá no muro. Entrou aqui na esquerda. Direita. Tá aqui... Ah, me pegou. Filha da puta. Tava onde, mano? Tem mais vindo do ginásio. Tem cara vindo do ginásio. Tem dois caras aí dentro, Patifinho. E o Funk. Ah, mano. Opa, Patifinho. Vem, vem, vem. Não entra aí. Não entra aí. Cheguei, cheguei. Esquece os caras. Pera, tô dentro, tô dentro. Peguei onde ele estava no chão. Aqui, 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 aqui. Atrás da pedra. Pingada. Foi, foi, foi. Boa. Mano, ele não acaba. Não tem oponente. Salvo, salvo... Não dá. Ele tá presto. Não tem oponente. Não tem oponente. Ó, o cara da sniper tá lá, hein. Derrubei, derrubei o cara lá de cima do ginásio. Tá ali, ó. Exatamente ali, ó. Carma. Compra, compra a história que manda lá, mano. Não vai dar, não. Ele vai desenvolver. Não, não, não. Não vale a pena, não vale a pena. Eu vou comprar mais um vando só. Vamos embora, vamos embora. Vamos pra sair, vamos pra sair. Vai, 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 vai. Fico olhando pra trás aí. Pra tiração de foto. Merda. Retrato fracassado. Você tá sem tempo. Time is over. Wavy em 3, 2, 1, soltei. Mano, tamo isolado. Tem uns caras pra esquerda e uns pra direita. Parece que tem uma parada que a gente faz, mano. De dar um countdown antes de lançar o Wavy, mano. Todo mundo faz. Mas eles tão dando arrependizado lá em cima. É pra aproveitar o máximo possível dele, tá errado? Ué, sniper, sniper, sniper. Ele pulou, né? E agora? Vai se fuder. Mano, para de se mexer, filho da puta. Derrubei, derrubei o cara no paraquedas. Cara, eu tô errando feio, velho. Ele tá voltando. Sério, Pedro? Ó, eu tô lá ainda. Deixei lá em cima. Deixei lá em cima. Se fuder, otário. Ih! Mataram, mataram. É outro squad. Tem outro squad pra baixo. É... Pera, loja, loja. Não tem mais loja pra levantar o Pedro. Ah, não. Tem uma aqui, ó. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Aqui. Seguindo por aqui. Foi, caiu, Fernando. Eu não acredito nisso. Nossa, que óleo. Ele ia nos fuder, esse cara. Mano, vamos tentar garantir essa loja pra levantar o Pedro. Vamos. Ó, tem uma galera indo pra lá. Tem galera indo pra lá. Tem galera pra lá. Ó lá, lá, lá. Os caras não apertam. Não tenho visão. Ali, ó. Deitei um. Essa arma é muito imbecil, velho. Mataram eles. Mataram eles. Fui de cima do morro. Finalizei um dos que tava no chão ali. Errei todos os tiros. Esse cara não volta de RPG, mano. Tem tiro na esquerda aqui também. Exatamente um big laranja, Drizzy. Ah, e a caixa. Ó lá, ó. Tá correndo. Inimigo marcado. Derrubado um. Tem mais cara? Ó, tá aqui na minha frente. Eu ia acabar com a cabeça passando, sim. Tá ali. Tá rissando o colega, tá rissando o colega. Não tenho visão. Eles estão atrás da pedra. Vamos nesses caras aí, mano. É, nesses a gente precisa ir. Aquela posição é boa. Eu não sei onde eles estão. Tão pra cá. Ó, pinguei. Pinguei. Exatamente eles. Nossa, na hora que eu pinguei o maluco passou. Ó, tão no bunker. Tão no bunker. Acabei de ver eles aqui no bunker. Ali. Passou pra lá. Tá nesse bunkerzinho pequenininho aqui, ó. Tá indo. Entrou ali, entrou aí. Embaixo de você, Petit. Tá. Não vou, não vou, não vou, não vou. Tá aqui ainda. Tá reddlando. Tá colocando placa. Eu acho que tem dois, hein. Tá na direita, tá na direita. Dei hit. Não quebrou o shield, mano. Tem bomba? Alguém aí? Joga bomba lá. Rebrou o shield. Aí tem dois, gente. Peguei mais um, fedeu, fedeu, fedeu. Só levantar o Pedro. Se o cara tá sem colete, não tem o que ele fazer, rapaz. Tu vai na caixa, Pedro? Pedro, tem loot aqui dentro, Pedro. Só vir aqui dentro e pegar seu loot. É, tá cheio de loot. Ih, pega esses caras aí. Entra na casa sem shield, mano. Tá com um de vida. E ele tava atirando uns caras lá, Drizzy. Ô Drizzy, olha o cara lá embaixo. Ele tá no quartinho, ele tá no quartinho. Atirando de lado da direita. Atirando de lado da direita. Ele tá de OD, mano. Volta, volta, volta. Entra no bunker, entra no bunker. É o bunker, é o bunker. É o bunker, é o bunker. Oi, oi, oi. Mano, tem quatro, cara. Tem quatro, cara. Tem quatro dentro da casa. Eu achei que era só esse. Eu achei que era só esse. Ah, não dá pra salvar. Já era. Ah, eu jurava que era só um, mano. Olha, eu tô vendo a terceira pessoa. Tão os quatro embaixo, velho. Faz umas baratas tontas. Vem, dá a volta. Vem, vem, vem. Foda-se esses caras. Vem, vem por cima, vem por cima. Vem, 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 vem. Eles tão aqui. Vem, gente. Vem, gente. Ó. Os quatro tão dentro da casa, mano. Igual uns baratas tontas. Tem o cara de sniper lá no fundo. Derrubado. Ah, tô tomando, tô tomando. Tô tomando do aberto aqui. Do N.O. Também do N.O. Do N.O. Do N.O. Sniper do N.O. Mas que esses caras da casa. Eles vão pegar os nossos cotes de vocês aí. N.O. aonde, por fim? Não sei, mano. Ó, já achei. Tá ali, ó. Pinguei no ping azul. Exatamente no ping azul. Tão vim de novo. Eles saíram da casa, né? Estão ali. Nossa, eu atirei da casa. Fã, que fã? Cara da casa, cara da casa. Tava igual uns baratas tontinhas, velho. Nossa, eu também tenho uma snipada daquele cara, mano. Cuidado. Tô meio daquele também. Vamos jogar bem. Não tenho colete. Vocês têm placa? E daí tem um. Tem outra merda. Tô atravessando o rolão na frente. Tô atravessando o rolão na frente, mano. Tem mais um. Deitei outro. Pô, ele morreu pra outro. Falta um ainda. Tá no chão aí. Deve ser alto o resto. Preciso de placa. Derrubei, derrubei. Corre, 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 corre. Corre, corre. Minha de minha sniper. Tu não foi snipado. Tu foi derrubado. Ah, foi, piloto. Corre. Corre, corre. Agora sobrou os cara do morro, mano. São quatro caras. Que tão na vantagem, pra variar. Não, são dois squads. São dois squads ainda. Dois squads. Tá certo. Tem uma pedra aqui. Boa. Vamos ficar aqui no low ground, mano. Eles vão ter que sair de lá. Cipar. Tirar aquele ping lá. Tira aquele ping azul. Tira. Ó o cara na esquerda. Tem, tem aqui, gente. No ping. Tá, espera, espera. Passou pra esquerda ou do ping? Ele tá nas árvores. Esquerda? Sério? Aham. Tem que abrir. Parecia que ele tava sozinho. Ai, meu Deus. Fiz merda. Fiz muita merda. Ele tá levando tiro lá de cima do morro. Ó, os caras do morro desceram. Os caras do morro desceram. Eles tão atirando os caras do morro. Relaxa, deixa ele estretar. Deixa ele estretar. Morreu, morreu. Agora vocês contra quatro, mano. É, vocês contra o squad inteiro. Tô vendo? Aham. Na nossa caixa de arma tem um cara. Nossa caixa de arma. Tá pegando uma arma. Tem dois, tem dois, tem dois. Tem dois. Deitei. Deitou um. Eu tô indo por cima. Outro delbado. Me viu? Quebrei, quebrei um dos shield. Dei no outro. Ressombrado em mim. Ó, na esquerda, na esquerda. Entra, na esquerda. Derrubado, mais um. Acabou, filho da puta. Ah, não acredito, velho. Você eliminou todas as equipes inimigas. Muito bem. Pfff. Mano, eu entrei naquela casa. Tava as quatro baratas tontas. Não me lembro pra cara da outra. Atrapalhei a conversa. Que partida é você? Tá bom. Essa partida foi inteira intensa, né, velho. Foi boa mesmo. Não, mano. No início eu já sabia, velho. Eu também, moleque. Na metadinha ali que eu tava, moleque, tava com duas kills. Falei, essa é win. É uma engraçada, velho. É, agora pegou a palata. Tá bom.